Muito bem, agora a gente vai aprender a fazer imagem. E para a gente aprender a fazer imagem, nós temos que estudar a fotografia. Lembra que eu falei para vocês lá na história da fotografia que não existiria fotografia se não fosse a pintura? E não existiria o cinema se não fosse a fotografia? Uma coisa foi levando a outra até a gente chegar hoje na era dos smartphones? Então vamos estudar a fotografia. Vocês sabem que até nos filmes tem o diretor fotográfico. Ele é muito importante. Ele que ajuda a fazer melhor enquadramento, composição de cena. Então o que nós vamos fazer agora é o nosso primeiro passo. Pegue o seu smartphone e procure nele aonde tem o modo manual. O que eu me lembro, no Samsung chama Pro, no Motorola chama M, no LG também chama M. E outros aparelhos, acho que provavelmente devem editar M, que creio que é só o Samsung que chama Pro. Ative. Ali você vai ver várias ferramentas, como essa daqui que está na sua tela. Você vai ver ali o elemento do ISO, você vai ver um elemento da exposição. Então, algumas câmeras podem ter a abertura e a velocidade, outras não. Mas não tem problema. Existem aplicativos de câmera hoje no mercado. Vai lá na sua Play Store, baixe aplicativo de câmera profissional. Isso tudo eu vou falar no decorrer da nossa aula. Aqui está alguns aplicativos de câmera que eu já procurei. Porém, o mercado é muito rápido. Eu não consigo acompanhar. Mas esse Better Camera, esse FV5, dentre outros, tem para você fazer download gratuito. Só uma dica. Se o teu celular começar a esquentar, delete na hora esse aplicativo de câmera. Acontece. Mas ali você vai encontrar alguns elementos que talvez no seu celular ainda não tenha. Mas com certeza tem ISO e exposição. Isso com certeza tem. Bem, lembra que eu falei dos iluminadores? Isso é muito importante. Guarde essa informação. É necessário que você entenda que a fotografia precisa de luz. Então, se você puder adquirir um iluminador, ótimo. Se não, use a luz da janela. Lá na nossa aula de composição, vou falar melhor sobre isso. Muito bem. Quando você entrou na sua câmera do modo manual, a primeira coisa que você vai ver é o ISO. Talvez ele apareça mesmo com a sigla ISO. E o que é ISO, afinal? Para o pessoal que é da era do analógico, vocês lembram quando a gente ia comprar os filmes fotográficos? Asa 100, Asa 400, Asa 800. Era específico aqueles filmes. ISO é a mesma coisa. Então, o ISO é uma sigla internacional, que eu não vou arriscar agora falar para vocês. Mas é a medida que indica a sensibilidade do sensor da câmera à luz do ambiente. Então, ela sempre vai variar do ISO 100 para o ISO 800. Em alguns smartphones, 1600, 3200, 6400. Varia, tá bom? Então, vamos entender mais ou menos como é que é isso. Só que na nossa aula prática de fotografia que a gente vai ter, vocês vão entender muito melhor. O ISO 100. O ISO 100, ele vai dizer que a gente está num ambiente ou muita luz. E eu preciso de um ISO menor, uma sensibilidade menor da leitura daquela luz do ambiente. Ou seja, estou na praça, um dia de sol. Estou no alto da montanha, que eu recebo muita iluminação. Ou eu estou dentro de um ambiente fechado, mas tem muitos iluminadores, LEDs, lâmpadas, refletores. Eu não vou precisar abrir tanto o meu ISO. Colocar o meu ISO 100 é perfeito. Mas eu posso estar fazendo a medição desse ISO também, para eu só aumentá-lo. Porque o ISO 100, ele vai ficar escuro. Então, o ISO depende muito do ambiente onde você está. Se você chegou na praça, sugiro que seja o ISO 100, no dia, a luz de dia. Se você chegou na praça à noite, com certeza você vai querer um ISO muito mais alto. Se você está dentro de casa, fazendo uso de algum iluminador ou até da luz da janela, com certeza você vai querer um ISO 400, 800, 1600. Olha esse exemplo aqui da taça. Você está vendo que está no ambiente interno. Ou seja, a iluminação artificial que está sendo usada. Então, veja como o ISO 100 deixou a fotografia mais escura, mais sub-exposta. Aí eu vou lá e aumento o meu ISO para 320. Ficou equilibrada, consegui ver melhor o meu assunto, que é a taça. E se eu coloco o ISO 800? Ficou super exposta, estourou a minha fotografia. Tem muita iluminação. Então, a gente começa, primeiro de tudo, controlando o nosso ISO. Aonde eu estou? Qual é a luz do meu ambiente? Faça o teste primeiro com o ISO para você perceber qual vai ser o melhor para aquela sua cena. Depois, com os outros elementos, como a velocidade, abertura, exposição, você vai entender como equilibrar esses elementos complexos e fundamentais para a fotografia. Vamos lá. Todos os smartphones têm a fotometria e a exposição. Está sempre representado por esse ícone mais e menos. Quando você clica nesse ícone mais e menos, você vai ver uma representação de uma régua com números negativos e números positivos. Sendo que os números negativos são uma imagem mais escura. E os positivos, umas imagens mais claras. Então, quando a gente fala que aquela imagem ficou sub-exposta, é quando a gente tem menos luz que o necessário. E quando a gente fala que aquela fotografia ficou super exposta, é quando a gente tem mais luz que o necessário. é representado totalmente pela exposição, pela fotometria. Isso ajuda muito. Então, você pode começar agora a regular a sua fotografia. Então, digamos que você está dentro de casa. A luz do dia. Batendo uma luz à sua janela. Faça um teste. Escolha uma cena só. Um exemplo. A sua fruteira. Então, está incidindo uma luz lateral dessa sua fruteira. E você está aqui para fazer a sua fotografia com o seu smartphone. Talvez você queira um ISO 400. Vamos fazer o teste. Coloque o ISO 400. E agora você vai fazer... Quatro fotografias. Com o ISO 400 fixo, você vai fazer uma fotografia usando o menos dois. Depois outra fotografia usando o menos um. Depois outra fotografia usando o mais um. E a última, quarta fotografia usando o mais dois. Note como ficou as suas imagens. Dá uma diferença danada. Quer ter uma ideia? Tem o equilíbrio ideal nessa fotometria, que é o zero. Mas como a gente está no smartphone, e talvez não tenha velocidade, que nós vamos aprender logo em seguida, é legal a gente usar a exposição. Isso ajuda muito a equilibrar a luz do nosso ambiente. Então, quando você vai começar a fazer a sua produção cultural, faça o teste de iluminação primeiro, antes de gravar, antes de fotografar. Peça para alguém ficar na frente da sua câmera para você fazer já o teste de luz, para não ter variações depois. Regule e faça a sua imagem com segurança. Muito bem, depois que você fez essas quatro fotos, e até a sua quinta no equilíbrio ideal, que é o marco zero da fotometria, escolha. Agora, se você puder, pegue um smartphone de outra pessoa, de outro modelo, diferente do seu. Eu tenho certeza que vai ser diferente. Isso é uma das grandes diferenças das câmeras profissionais também. Há variações de tonalidade, de cor, e isso não foge dos smartphones. Também vai ficar diferente. Então, não fique assim, ai meu Deus, eu não tenho smartphone tal, plus, mega power. Não interessa. Se você domina os conhecimentos da fotografia, teu celular, independente de marca ou modelo, você pode ter certeza que você vai construir imagens bem compostas, iluminadas e perfeita simetria. Muito bem, a gente chegou agora num dos elementos mais importantes também da fotografia, que é a abertura, também conhecida como diafragma e obturador. É a mesma coisa. E o que é, afinal? É um dispositivo que abre e fecha, controlando o tempo de exposição do sensor da luz e uma câmera fotográfica. É uma espécie de cortina que protege a câmera da luz. E quando adicionado o disparador, ele se abre. Quanto mais tempo aberto, mais luz entra. Então, vamos entender que raios é essa abertura. Dentro do seu smartphone, ela vai estar representada com o ícone de F. Um F. Se não tiver o ícone de F, vai ter os valores numéricos sempre assim. 1.0, 2.8, 3.5, 4.6 e assim em diante. Cada modelo e marca é de um jeito. Então, vamos entender. Olha a minha mão. Minha mão é um olho. Olha só o meu olho muito aberto. Se meu olho está muito aberto, significa que está entrando muita luz. Se eu começo a fechar o meu olho, começa a entrar menos luz, até eu fechar por completo. Assim é a abertura. Então, se eu tenho um valor numérico de F, por exemplo, 1.4, significa que eu estou com o meu olho muito aberto. A minha abertura está super aberta, entrando muita luz. Se eu começo a fechar, indo ali para 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, 3.5, 6.3, 7.8, 11, até chegar no 22, menos luz. Essa é a função desse Fzinho na sua câmera. Faça o teste agora comigo, por favor. Você vai escolher a sua mesma cena. Supostamente, você está dentro de casa. Vamos fazer a mesma coisa daquela lá da fruteira. Uma luz que entra pela janela, bate na sua fruteira, e você está aqui fotografando-a. Então, você vai escolher. Vamos manter ainda o ISO 800, só para esse exercício de explicação? Escolha o ISO 800, e vai fazer foto de cada variação de abertura que você tiver no seu smartphone. Faça uma foto com uma abertura 1.0. Outra foto com uma abertura 1.5. Outra foto com abertura 2.0, 2.8, 3.5, até chegar no seu último. Como eu disse, cada smartphone é um smartphone. Não sei o seu valor numérico, mas a teoria é a mesma. Ok? Vamos ver como o seu smartphone sai em relação à abertura. Ah, o meu smartphone não tem. Lembra dos aplicativos de câmera que eu sugeri para vocês? Ashi, com certeza tem vários no mercado. Muito bem. Chegamos também a um dos mais importantes elementos da fotografia e último, que é a velocidade. A velocidade do obturador, o tempo de exposição, em fotografia está diretamente relacionada com a quantidade de tempo que o obturador da máquina, câmera fotográfica, seu smartphone, leva para abrir e fechar, deixando passar a luz que irá sensibilizar a película fotográfica ou o sensor digital para formar a sua imagem. Sabe aquele clique? Clique que a gente dá na fotografia? É a velocidade. É uma cortina de tempo que está ali contando o tempo de exposição daquela cena. Se você já teve experiência de fotografar com uma câmera profissional no modo manual e talvez não esteja regulado adequadamente, você teve dificuldade de apertar e fazer a fotografia. Com certeza. Por quê? Porque a luz que aquela câmera estava lendo não estava ideal para ela, então ela não vai conseguir capturar essa imagem. Então ela demora, às vezes... Clique! Ah, clique! Talvez está entrando mais ou menos luz que o necessário para aquele ambiente para se formar uma imagem. Então vamos entender. A unidade de medida da velocidade do obturador é o segundo, indo das frações de segundo até longas exposições. O que é fotografia de longa exposição? Você já deve ter visto fotografias como aqueles carros que deixam o rastro de luz dos faróis pela avenida. Você já deve ter visto fotografia que a rotação planetária, aquelas imagens belíssimas de paisagem e a rotação planetária são fotografias chamadas de longa exposição. Dificílimas de fazer, necessárias de um tripé e um controle remoto, mas isso é uma aula mais futura. Então, por exemplo, você vai abrir ali o seu smartphone, a sua câmera manual e você vai ver que vai ter variações fracionadas de 60 segundos até 1 barra 5 mil. Então, olhe para o seu smartphone o que tem de velocidade nele. Sempre vai aparecer fracionado, ok? Lembrando que a abertura sempre com valor numérico de ponto, 2.0, 3.5, assim em diante. E a nossa velocidade sempre fracionada, 1 por 60, 1 por 30, 1 por 80, 1 por 100 e assim em diante. O que nós temos que entender nessa velocidade é o seguinte. Tem essa réguazinha aqui, essa régua, que tem aqui 60 segundos, 30 segundos, 5 segundos e vai chegando a 100, 500 e assim por diante. Então, se eu tenho uma velocidade baixa, como 60 segundos, 30 segundos, significa que a minha fotografia ela é mais clara, correto? Porém, também menos estática e também com menos nitidez. Faça o teste. Se você colocar uma velocidade ali, 1 barra 60 segundos, você vai fazer uma fotografia super exposta, ou seja, mais luz do que o necessário. Depende muito do seu ambiente. Não é verdade? Então, talvez você esteja num ambiente muito escuro e queira fazer aquela fotografia naquele momento e a pessoa está estática, o seu objeto está parado. Tudo bem, garanta. Mas você vai perder nitidez, contorno. Isso é fato. Então, conforme você vai aumentando a sua velocidade, você vai tendo fotografias mais escuras, porém mais estáticas. Então, como a movimentação. Um exemplo. Você tem um violonista. Ele está lá tocando o seu violão. E ele está em movimento. Se eu colocar uma velocidade baixa, essa mão dele vai formar um rastro. Que nem o rastro do carro. Daquela fotografia que eu te falei. É a mesma. É a mesma foto. Composta de maneiras diferentes. Se eu começar a aumentar a minha velocidade, chegar ali 1 barra 80, 1 barra 100, 1 barra 200, você não vai mais borrar, não vai deixar mais esse rastro na mão do seu violonista. E também vai dar mais contorno, mais nitidez. Faça o teste agora no seu smartphone. Vamos manter também o ISO 800. Supostamente que você está dentro de casa. E com uma luz da janela batendo. Você vai fazer foto do seu filho? Ou algo em movimento? Um bonequinho? Ou seu cachorro? Se você colocar uma velocidade baixa, ou seja, de 60 segundos até 1 barra 80, considerado uma velocidade baixa, você vai ver que você vai ter dificuldade. Você vai ver que vai ficar borrada a imagem, ou ela vai ficar super exposta. Se você vai aumentando a sua velocidade, você vai ver que aquele cachorrinho correndo, ou aquele boneco que está correndo também, mais paradinho, mais estático. e maior definição de cor, mais nitidez. Então, nós temos o equilíbrio desses elementos na imagem. Então, a gente precisa entender o que é ISO, o que é exposição, o que é abertura, e o que é velocidade. Dentro da fotografia manual, entender isso é importantíssimo para você garantir uma imagem bem feita. Finalizamos agora os elementos cruciais e fundamentais para a fotografia. Vá agora no nosso grupo de WhatsApp para a gente ter a nossa primeira aula prática, como também o nosso plantão de dúvidas. Até lá! Tchau! 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 Tchau!